E aí galera, eu tô bem. Beleza, queijo pra ti. Estamos aqui com mais um vídeo, galera. Pois é, galera. Estamos aqui com mais um vídeo de SassuGlo. É, isso é difícil. Nossa, não pode comprar rápido. Tem que comprar rápido. Vamos, Beleza. Isso é rápido? Vamos, já, sei lá. Vamos, já, sei lá. Vamos, já, sei lá. Opa! Rapaz! Bonitasse, rapaz! Nossa! Que susto! Dragon Warf Dragon Warf Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Opa! 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 É meu filho, eita! Nossa! Eita! Eita! Opa! Tô bom! Tô bom! Apenas! Eita! Eita, mais que susto! Eita, mais que susto! Eita, mais... Nossa, nossa Tá difícil, tá difícil Nossa, nossa 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 Galera 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau.